Internautas de todo o país se engajam na campanha de boicote aos candidatos do PSD, partido do senador Rodrigo Pacheco e Gilberto Kassab. O motivo? O senador que finge ser cego, surdo e mudo perante os ataques contra a liberdade de expressão promovidos pelo ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, não faz nada para frear o abuso do Supremo, segundo os bolsonaristas que estão promovendo este boicote. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal. Você concorda com o boicote aos candidatos do PSD? Os candidatos do partido de Rodrigo Pacheco e Gilberto Kassab? Os candidatos do partido de Rodrigo Pacheco e Gilberto Kassab? Obrigado.